O Damián pediu para dizer que a gente está dentro do cofre. A gente conseguiu. Seguinte, fala para o Damián que ele é um gênio. Que nesse ano ele leva o Oscar de metáfora ladrão. Damián, o Berlim pediu para eu dizer que você é um gênio e que esse ano se eleva o Oscar de melhor ladrão. E vocês vão levar o de melhor grupo criminoso do ano. E a gente vai levar o de melhor grupo criminoso. E eu não me esqueci de você, gereninha. Você é uma gênia.